Olá amigos, o motivo desse vídeo é ensinar a vocês a trocar os gomos das cremalheiras do portão deslizante. Os gomos são estes aqui embaixo. Estes gomos são de nylon e tem uma durabilidade enorme, que chega a uns 10 anos. Mas pode acontecer de quebrar quando algum trilho não está alinhado com o motor, alguma solda quebra, ou quando o motor estiver solto, quando ele não estiver bem preso na base. Ou também pode acontecer daquelas pedrinhas que ficam soltas ao longo do trilho. Então, quando o portão passa por cima, elas fazem o portão pular e quebrando assim estes gomos. Então, tudo isso deve ser verificado antes ou os gomos vão quebrar novamente, ok? Bom, estes gomos são parcionados em pedaços de 25, 30 ou 50 centímetros, dependendo da marca e modelo do motor que está instalado neste portão. Essas cremalheiras também podem ser da linha residencial, que tem gomos mais finos, como estes aqui, ou também da linha industrial, que tem os gomos mais robustos, igual a este daqui. Vejam bem a diferença entre um e o outro. Certo? As cremalheiras, elas podem ser residenciais ou industriais. Isso vai depender realmente do motor, né? Então, o motor industrial usa o cremalheiras industriais, que se os gomos são industriais, são mais robustos por causa do peso do portão, né? E as cremalheiras residenciais usam gomos residenciais, são mais simples. Por isso que a gente chama, chamamos de residenciais, né? Bom, geralmente os gomos são equivalentes entre marcas. Podemos dar algumas furações, como por exemplo, este exemplo aqui. A gente vê que os furos não são equivalentes entre os gomos, né? Mas a gente pode adaptar um gomo em uma cremalheira diferente, furando de novo os encaixezinhos na cremalheira. A gente adapta um gomo que não é igual, né? Mas aí, por exemplo, este furo aqui não é igual, a gente faz o furo de novo na cremalheira para adaptar um gomo que não seja igual. Às vezes não temos cremalheiras gomos iguais para substituir cremalheiras mais antigas, né? Então a gente tem que adaptar um gomo novo em uma cremalheira mais antiga, furando de novo essa cremalheira. Certo? Bom, tem também o problema do desgaste dos gomos das cremalheiras, né? Quando o portão é muito pesado, então no arranque do motor, tanto no fim quanto no início, tem sempre um desgaste maior. E para isso a gente tem essa solução aqui, que é os gomos de alumínio maciço. O nome já diz, é um gomo maciço de alumínio, ele foi fundido uma peça inteira, né? Então ela tem muito mais durabilidade e mais resistência aos portão mais pesado, né? Que exige mais. Então a gente vai mostrar para vocês como é que a gente troca esses gomos. A gente vai tirar um gomo de nylon, que tem uma cremalheira, e vai substituir por um gomo de alumínio. E aí a gente vai tirar os parafundos, então, né? Então, vamos lá. A gente vai tirar os gomos de caixa. Bom, Esse aqui é um gomo de 50 cm, né? A gente vai substituir por duas peças de 25 cm de alumínio, certo? Que são equivalentes. É a mesma furação, né? Elas foram feitas para sendo trocadas no mesmo modelo, né? Então ela tem a mesma furação. Colocamos aqui embaixo. Parafusamos de novo esse gomo de alumínio. Já vi, já que ficou um gomo de alumínio no lugar de um pedaço do gomo de nylon, né? Vamos botar o outro gomo. Lembrando que se a cremalheira estiver um pouquinho desajustada, na hora de colocar o parafuso no mesmo furo, às vezes pode ser diferente alguma furaçãozinha, é só fazer de novo essa furação com uma furadeira. Vamos botar o outro gomo de alumínio. Vamos botar o outro parafuso aqui. Esse aqui deve ser bem, bem parafusado, para não ficar nenhum... Nenhum probleminha nesse gomo, né? Se não qualquer problema, ela vai quebrar de novo, né? Pode quebrar até sendo de alumínio maciço, né? Se não estiver bem parafusado, né? Então, está aí, está trocado esses dois gomos, né? Esse aqui era o respectivo gomo de nylon e foi colocado dois gomos de alumínio. Lembrando que isso aqui deve ser feito nos dois lados do portão. Lá na partida, no início e no fim do portão, né? Onde o motor dá a partida. Certo, pessoal? Então, encerrando esse vídeo, para quem quiser adquirir os gomos de alumínio ou peças, qualquer outra peça de um motor, não entra no site www.tectronseg.com.br que tem todas as informações lá. E não esqueça também de se inscrever nesse canal, pois teremos vídeos novos todas as semanas. Valeu!